E olha, o RJ1 começa hoje a cobertura especial de carnaval. O Milton Cunha vai apresentar aqui pra você, sempre às quartas, às quintas e às sextas, os enredos e os sambas das 12 escolas de samba do Grupo Especial. E o nosso tradicional enredo e samba, que este ano tá, ó, de cara nova. Pra contar a história dos enredos, as escolas, prepararam peças teatrais. E o samba vai ser direto dos ensaios de rua. Vamos começar então? Então, Milton Cunha diz aí, é com você. Amados do RJ, que alegria em anunciar pra vocês o início da nossa cobertura de carnaval. Esse é um ano especialíssimo 2024. O sambódromo da Marquês Tapucaí completa 40 anos, 4.0, o Quarentinha. É aqui nessa passarela dos desfiles que as comunidades contam seus enredos e seus sambas. Título dessas reportagens que agora começamos. Os enredos, vale tudo. Qualquer tema, desde que seja recheado de brasilidade. Oi! Meu Deus! O convidado especial, intruso. Ele afazando a minha vida, mominho, todo trabalhado no cigano. Por que será? Vocês já vão descobrir. Estamos partindo para as terras da campeã 2023, Imperatriz Leopoldinense. O espelho do mar, onde o sol encontra a lua. A grande campeã do carnaval que passou, Imperatriz Leopoldinense, se debruça sobre os mistérios da cigana Esmeralda e um testamento. Pode imaginar o povo de Ramos sambando ciganamente. Leandro, como a cultura cigana é colorida, maravilhosa. É tão inspiradora, né? É isso. O testamento da cigana Esmeralda é um cordel de um paraibano chamado Leandro Gomes de Barros. E esse cordel, ele já é uma ficção em cima do imaginário cigano. Então, o Leandro Gomes de Barros, há mais de 100 anos, pegou toda essa ideia do que seria a cultura cigana e sua ligação com a interpretação dos sonhos, com o entendimento da astrologia, com a hipótese de você ler algo predestinado nas linhas da mão. Ele pegou tudo isso e ficcionou, inventou um testamento dessa cigana. Ou seja, ele pensou que essa cigana, detentora de tanto conhecimento, deixou escrito algo que, se estivesse na mão de alguém, poderia funcionar como uma espécie de manual para trazer boa sorte. Quem é que não gosta de saber umas coisinhas do futuro? Pois eu vim me consultar com a cigana. Milton, você costuma sonhar? Cigana, eu sonho. Sonho com campos, roseirás, flores. Rosa significa paixão. Eu vejo uma vida longa. Graças a Deus, cigana. Com muita energia. Muita energia. E... muito amor. Amor. Amor pelo carnaval. Folhão, adoro a folhinha. Mas calma aí. Será um ano de muito trabalho. Se prepare. É o povo do RJ1 que fica me atazanando para contar enredo samba. Então, espere o inusitado. Espere perucas para tratar o que quer dizer sonhar com a dama do baralho. Quem acha que a Imperatriz vem só com a estética cigana, não imagina que a Imperatriz será essa que virá. Deixa de ser invejoso, boneco espaçoso, querendo pegar minha coroa. Meu amor, Imperatriz, sou eu. Você vem vestido de cigana mesmo. Vamos para Ramos, cair no samba. Meu amor, chegando em Ramos, estou de cara com uma ala fabulosa chamada... Mulher, casês, culprada! Parte! Parte! Se eu fosse a cigana, eu diria qual é o seu desejo. Que a Imperatriz vença novamente. Qual é o seu desejo? Imperatriz de novo picapeã. Ninguém quer homem, não, gente. Eu venho sempre, todo mundo vem de Araruama. E por que que tu gosta de sair? Eu gosto, eu amo. Eu nasci aqui, fui criada aqui, saía na ala das filhas com o Arani. O que que vocês veem aqui? Amizade? Companheirismo? Quais são os aspectos que vocês destacariam? Comunidade, família, crianças, pais, filhos, avós, todo mundo aqui na rua. E é isso que é escola de samba de verdade. Carnaval é isso. É comunidade na rua. Camarote! Camarote! Misaíites, pra que que serve ensaio de rua para uma comissão de frente? Primeira coisa, se relacionar com a comunidade e sentir a força da comunidade. Isso é importante pra tirar esse aspecto da coisa só técnica. E depois também é uma forma de, a toda semana, você reaquecer essa pulsação do carnaval que vem chegando. Vem porque o estilo tá tudo de bom, família, lindo! Vem todo mundo pra Ramos porque a gente quer o bicampeonato! Vem porque a gente quer o bicampeonato! Vem porque o estilo, o verso dá mais pura inspiração. Descobri seu testamento e fiz o manual. Sonhei a vida feito carnaval. Vem ter vaneios e magia. Cerquei por todos os lados, descando a pé no talão. Apostei na dor e no coração. O destino é traçado na palma da mão. E ali nasce equilíbrio em Catania Bandarilho, senador, na corda bamba do amor Encontrei minha rainha